Episódio de hoje, a prova surpresa. Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula! E hoje é um dia especial! Vamos ter prova surpresa! Mas antes de começarmos o nosso teste, vamos para a nossa chamada! Presente, professor Rogerinho! Dona de casa! Presente, professor! Nadador! Presente, professor! Donzela! Presente, professor! Cozinheiro! Presente, queridíssimo! Noiva! Presente, professor! Soneca! Presente, professor! Astronauta! Presente, professor! E tomate! Presente, professor! Muito bem! Podem passar para os seus colegas! Muito bem! Boa sorte! A prova vai começar! Tempo encerrado! Podem passar as avaliações aqui para frente! Espero que todos tenham ido muito bem! Obrigado! Agora nós vamos começar a fazer as correções! Dona de casa, encontre o X! Professor, por favor, né? Quanto tempo que ele está perdido? Cadê a mãe desse menino? Ai, dona de casa, viu? Resposta errada! Noiva! Onde fica a Argentina? Ué, no mapa, professor! Ai, meu Deus! Ô, donzela! Quem descobriu a Argentina, hein? Ué, a noiva! Olha, vocês estão muito ruins! Desse jeito, eu vou dar nota vermelha! A cor do amor! É mole o que é gelatina! Astronauta! Nas aulas de arte, nós aprendemos a fazer um embrulho perfeito! Então, vem a pergunta! Cite cinco fatores indispensáveis para um embrulho perfeito! Passo número um, professor! Lembre-se de flutuar! Passo número dois! Utilize os pés de pato para movimentar! Nadador, você não tinha me dito que esses eram os fatores indispensáveis para um embrulho perfeito? Você tá maluco? Eu disse para um mergulho perfeito! Olha, a nota de vocês, pelo visto, vai ficar igual o Polo Norte! Tudo abaixo de zero! Olha, mas fiquem despreocupados, porque uma nota não define quem você é! Ninguém aqui é mais ou menos inteligente que um ou outro! Quem se julgue assim, que fique em pé! Rogeretes, era só uma brincadeira! A gente sabe, professor! É que ficamos com dó de deixar o senhor em pé sozinho! Bem, pessoal, por hoje é só! Podem ir para casa! Até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!